É assim, você abre a torneira e vem a água que esperou por décadas. Olha aí a água da transposição do São Francisco. Isso é respeito para o Nordeste. Hoje a gente tem esperança porque o dinheiro público vai para o lugar certo. Acesse gov.br barra saiba tudo e fique por dentro. Acesse gov.br